Namaste vídeo, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar e também tô morrendo de calor. Então desconsidera, tá? Eu já falei em alguns vídeos que eu não ia ficar pelado, mas não tem jeito. Hoje eu tô pelado e desconsidera e abafa. Mas você também não tá vendo nada, então tá ok, né? Porque tá cortado, então você vê parte da minha peitola. É, eu acho. Abafa! Esse vídeo é sério. Eu vou falar sobre uma coisa que tá me cansando bastante aqui em Sidney. É, é, é. Olha, eu não sei o que tá acontecendo. A cada esquina que você passa no centro da cidade de Sidney, você vai acabar vendo um mendigo. Eles estão se multipli... Eles estão se multipli... Ixi, Maria. Eles estão se multipli... Multi... Multiplicar, multiplicar, multiplicando, Emerson. Então, eles estão se multiplicando e não tem explicação pra isso. Claro que já existem alguns mendigos famosos aqui em Sidney. Nossa, eu tô suando! Que calor! Volta, Emerson. É, volta. Eu quando cheguei aqui há sete anos, eu encontrei alguns mendigos e eles ainda continuam lá no mesmo lugar. São pessoas famosas que já viraram matérias de jornais, enfim, essa coisarada toda. Só que agora eu não sei o que tá acontecendo de verdade, porque é muito normal você tá andando em qualquer lugar do centro da cidade, não nos bairros residenciais, tá? Nos bairros residenciais as coisas continuam absolutamente normais. Mas no centro, a cada ponto, você vai encontrar um mendigo. E isso é uma coisa que não combina com a imagem de Sidney, não combina com a Austrália. Porque, afinal de contas, algumas pessoas até me falam que a Austrália é a imagem da utopia, é um país quase perfeito. Mas isso não é verdade. Tem muito problema aqui, sim. Claro que tem muita coisa boa, mas problema também existe. E é sempre assim. Quando você viaja, você fica encantado, você acaba vendo só o lado bom. Mas quando você mora, você acaba ficando em contato com tudo que há de melhor e com tudo que há de pior. E nesse caso, não tem o que falar. Eu não posso dizer por que está aumentando tanto o número de mendigos espalhados pelo centro da cidade de Sidney. Eu não tenho dados estatísticos e também eu não entendo do lado econômico. Mas eu acredito que alguma coisa esteja acontecendo. Porque aqui também tem esse Bolsa Família, Bolsa esse monte de coisa. Não com esse nome. Mas aqui tem um monte de subsídios, um monte de ajuda que o governo australiano acaba dando para os australianos que precisam. Então, se você tem muito filho, se você tem... Ah, sei lá. Tem um monte de ajuda. Eu acredito que nesse momento o governo australiano esteja dificultando cada vez mais as pessoas terem acesso a esse tipo de auxílio. E é claro que do mesmo jeito que tem muita gente honesta aqui na Austrália, também tem as pessoas que estão desonestas e que tentam tirar proveito dessa situação. Por quê? Por exemplo, aqui existe o auxílio desemprego, que é para sempre. Então, se você não trabalhar, você vai acabar ganhando isso para sempre. Quem não quer isso, né? Só que não é tão fácil como que a gente vê em alguns países. Aqui você tem que comprovar sim que você está procurando, que você está passando por entrevistas, que você está fazendo tudo aquilo que o governo te manda fazer. Se você não cumprir uma das regras, eles param de te pagar. Então, eu acredito que nesse momento está ficando cada vez mais difícil e isso está atrapalhando a vida de muita gente. E aí não consegue emprego, não consegue coisa, vai para a rua mesmo mendigar. E olha, isso é muito esquisito, isso é muito estranho. Aliás, eu vou contar aqui pela primeira vez para você um fato que aconteceu comigo no meu segundo dia de Austrália, segundo dia de Sydney. A gente tem que rir para não chorar. Para vir para cá foi muito caro, é um processo muito complicado, enfim. Mas quando você vem com estudante é mais fácil. Só que você tem que pagar tudo antes, você tem que pagar a sua estadia, você tem que comprovar que você vai ter dinheiro para ficar aqui o tempo que você vai estar hospedado na Austrália, estudando. Aquela coisarada que você já está cansado de saber. Se você assiste meus vídeos, você sabe como é que funciona, né? Se não assiste, procura aí, tá? Tem um monte de vídeo falando sobre isso. Bom, antes de vir para cá eu tive que comprovar toda uma renda e você acredita que mesmo assim eles pediram mais dinheiro? Não sei porque se esmaram comigo, talvez por causa da minha idade, mas isso não tem nada a ver a bafa. Aí eu tive que provar que eu tinha dinheiro suficiente para o governo australiano, assim eu poderia ficar estudando aqui, enfim, e me mantendo enquanto eu estava estudando. Enfim, segundo dia de Austrália, estou andando no centro de Sydney. Até que chegou um mendigo, me parou na rua, um senhor muito educado, aliás um adendo. O mendigo aqui é muito educado, eles pedem com licença, por favor. E o mendigo veio me pedir dinheiro. E eu já estava meio de saco cheio, afinal de contas, pô, acabei de chegar, estou cansado, enfim, quero conhecer a Austrália, não quero ser parado para o mendigo, né? Eu só respondi assim, desculpa eu não falo inglês. Você acredita que o mendigo me chamou de tudo quanto é nome, mas tudo quanto é nome feio que você possa imaginar? Eu fiquei boquiaberto, eu não estava acreditando o que estava acontecendo, eu fiquei passado de verdade. Nossa, eu fiquei louco. Na hora que o véio falou aquilo comigo, eu fiquei, eu falei, você não fala assim comigo porque agora eu estou falando inglês. E aí o véio começou a gritar comigo, eu chamei a polícia, a polícia falou que não podia fazer nada, porque eu queria já ir para uma delegacia, fazer B.O. Bom, falaram, olha, não é bem assim, ele é meio maluco, né? Falei, então quer dizer que as pessoas podem chegar aqui na Austrália e pode te chamar de tudo quanto é nome, nada vai acontecer? Aí os policiais me falaram, basicamente nessa situação é assim mesmo. Nossa, eu fiquei maluco, eu fiquei passado com isso, mais uma vez não acreditei, fui embora pé da vida naquele dia e tudo bem, fui vivendo a minha vida. Não é que deu mais ou menos uns seis meses, eu estou passando no mesmo lugar e o mesmo velhinho, eu vejo ele chegando, conversando com uma pessoa perto de mim. Até que quando ele se aproxima perto de mim, quando ele vai abrir a boca, eu não pensei duas vezes. Imagina todas as palavras que fez, filho da p***, raparigo, arregaçado, ó, etc. Eu falei pra ele, as pessoas ficaram me olhando com uma cara, tipo assim, gente, o que esse homem está fazendo? O que esse cara está fazendo? Eu não consegui me conter, quando eu vi aquele mendigo, aquele velhinho chegando perto de mim pra pedir dinheiro, e eu já estava lembrando que ele me falou antes, eu não pensei duas vezes, eu fui igual. Gente, foi uma baixaria, foi uma coisa ridícula, enfim, o velhinho ficou tão assustado, velhinho, né? Quer dizer, a gente tem que ter respeito, né? Mas ele nunca teve respeito comigo, aliás, como ele não tem respeito com ninguém quando ele vai pedir esmola fazendo essas coisas. O velho saiu correndo, e ó, depois disso nunca mais vê esse velho. Sorte dele, né? E não é que recentemente, essa semana, estou andando no trem aqui em Sidney, aqui não tem metrô, tá? Aqui é só trem. Vindo pra casa, e eu vejo um mendigo, aliás, mendigo barra drogado, porque ali eu fiquei meio confuso, eu vi umas picadas no braço, pedindo esmola no trem, aí eu não acreditei, eu falei, era só o que faltava acontecer aqui na Austrália. Mendigo, dentro do trem, te importunando e pedindo esmola. Tudo bem que com a maior educação do mundo, com licença, por favor, você por acaso teria um dólar pra me dar, porque blá, 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 blá. Eu não acreditei, e fora que ele fedia, viu? Tava difícil o negócio. Mas eu fiquei assim, ó, pois é, isso mesmo, a que ponto que a gente tá chegando? Mendigo espalhado pra tudo quanto é lugar. Claro que não é igual que a gente vê no Brasil, mas está aumentando, está aumentando muito, isso é uma coisa que tá começando a deixar as pessoas um pouco indignadas, um pouco preocupadas, porque você sabe que isso é o presságio de coisas péssimas que vão chegar com o futuro, como violência e por aí vai, porque isso é a prova concreta de desigualdade social. Então se você pensa que tudo aqui na Austrália é perfeito, você se prepara, porque nem tudo é um mar de rosas, tá? Enfim, esse vídeo é só pra te alertar, pra você saber, é isso mesmo que você quer? Você acha que a Austrália é um país lindo e maravilhoso, utópico? Se você acha, eu sinto muito, mas eu tenho que te falar a verdade, tá? Então é isso, eu pra falar a verdade espero não ficar encontrando mendigo de todos os lados, porque eu sei que muitas pessoas passam por dificuldades mesmo, e muitas pessoas precisam de ajuda, precisam de auxílio, mas também tem muita gente do mal, trambiqueira, que tá tentando tirar proveito dessa situação, me abafa. É isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau, e que calor, meu Deus do céu, que calor na bacurinha! –, mas apenas por último vídeo –, mas depois desses comымganos democrático, Legenda por Sônia Ruberti